Eduarda passava as tardes sozinha em casa. Tudo mudou quando entrou no programa Forças no Esporte. Eu gosto de vir pra cá porque aqui ensina mais a gente, não leva a gente pro mau caminho. Eu fazia capoeira, já fui pro campeonato, eu fazia judô, já fiz o campeonato também e agora estou fazendo dança. O programa social desenvolvido pelo Ministério da Defesa tem o apoio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O Forças no Esporte atende crianças como a Júlia, que mora em uma comunidade carente do Distrito Federal. O que eu mais gosto aqui é teatro e dança. Agora eu estou fazendo dança, antes eu fazia teatro. A gente faz muita coisa, nem em casa eu quase nem faço nada, só assisto televisão. O programa Segundo Tempo Forças no Esporte atende quase 26 mil jovens no Brasil. São 228 núcleos como este aqui em Brasília e 108 municípios atendidos. Além das oficinas, o Forças no Esporte oferece cuidados médico e odontológico e serviços de assistência social. O programa tem 15 anos de execução, já atendeu mais de 200 mil crianças desses 15 anos e vem sendo expandido por conta dos seus resultados. É um programa de inclusão social que utiliza como ferramenta o esporte, a iniciação esportiva, atividades socialmente inclusivas, atividades culturais, atividades lúdicas e também o reforço escolar. Ele funciona no contraturno escolar de três a duas vezes na semana, onde a criança inicia com uma refeição, tem uma refeição forte, o almoço, e a criança que faz a atividade pela tarde, ela encerra com o lanche e a que faz pela manhã, inicia com o café da manhã. A ideia é chegar a 35 mil crianças atendidas ainda este ano. Para isso, o Ministério da Defesa conta com parcerias com o Ministério da Educação e o da Mulher, Família e Direitos Humanos. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues foi conhecer o programa e participou da cerimônia de abertura das atividades esportivas educacionais de 2019. É uma forma de enfrentarmos os problemas da violência, da criminalidade, afastando as nossas crianças do contato com o crime organizado. A melhor forma é através do esporte, como está fazendo este belíssimo programa das Forças Armadas. Também presente, a Secretária Nacional de Juventude destacou a importância do trabalho conjunto do governo. É essencial essa parceria entre os ministérios e entre as secretarias do governo, para que as ações tenham mais força. Disciplina, atividades esportivas, integração social e trabalho em equipe são algumas das lições ensinadas no programa. Mas para Sidney, o que fica mesmo é o cuidado. É um lugar onde a gente pode ficar livre dessas poluições. Tem minha coordenadora, a professora Clébia, que é uma pessoa muito boa. Na hora de dar carinha ela dá, mas quando a fábrica ela dá. Não precisa, não precisa, mas quando a gente pode ficar livre dessas poluições. Mara, 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 Mara de Deutschen.